E meus amigos, mano, hoje começamos mais um vídeo especial pra vocês Aqui é o meu canal do Dada Morte, é o seguinte, rapaziada Hoje, é... eu vou comprar... vem pra cá, bebê, vem pra cá Hoje eu vou comprar, mano, tudo Calma, neném, você já vai ter um lugarzinho pra ficar Hoje eu vou comprar o puleirinho dela, os alimentos, é... As coisas pra me deixar aqui no quarto, tá ligado? Pra ela morar aqui no meu quarto comigo A gaiolinha dela Esse nenenzinho aqui, ele quer ficar voando lá no... ai meu Deus Ele quer ficar voando lá no alto, tá ligado? Bom, gente, acalmei um pouquinho ela aqui Olha que bichinho mais dócil, gente Olha que coisa gostosa Então, é... vou comprar um puleirinho pra ela, um puleirinho, comidinha É... não sei se eu vou alimentar ela com ratinho Ou se com... olha que coisa gostosa Mano, eu tô fazendo carinho no pescoço e ela chega e fecha o zóio É... ou com moela, tá ligado? Uma linha de... de carne ou de frango Vou ver o que é melhor pra ela E eu queria saber de vocês, rapaziada Eu nem vou fazer isso nesse vídeo Eu queria saber de vocês, que vocês comentassem aí Se vocês querem ver a alimentação dela Porque a alimentação dela é tanto feita com ratinhos vivos Ou com ratinho congelado ou com moela congelada, tá ligado? Então, é... Ah! Cuidado comigo Você tem as garrafas fortes, eu tô sem lu Você quer voar, né? Vou Bom, gente, peguei ela aqui E... então vamos achar uma casinha pra você E o que que você vai comer? Você quer comer moelinha? Quer comer um ratinho? A Larkart hoje Você quer comer... A Larkart Você quer comer um... Um... Cabeça de triângulo Ela com a minseta também Ela com a cabeça de triângulo? Uhum Ai, 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 ai Então, gente, vamos nessa Ah, meu... Calma, tá vindo muito perto de mim Oi, tô indo Eu tô com medo Não, 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 calma Deixa eu sair primeiro Vai pra trás Vamos, vamos, vamos Para, ô, Léo Ô, Coronado, você nunca se... Vai, sai de trás da porta, cara Ai, eu tô com medo Mano, o Coronado, eu não consigo segurar ela até hoje Não, eu não quero E eu vou ver se eu compro uma luva, gente Porque... Essa é a cartela, mano Ela quer segurar, tá ligado? Eu não sou um... Marve que fica parado Então, ela gruda com força Eu queria que ela ficasse aqui Em mim, ó Será que você pula pra cá, filha? Pula pra cá, vai Pula pra cá Você podia pular tanto pra cá, né? Ficar de boinha aqui no meu ombrinho Você tá tirando eu, né? Você tá me tirando Pra ficar no meu dedinho Apertando ele? Mano, nessa... Olha, tem que segurar essa cordinha Tá, então vamos nessa Agora vamos apertar o canto E vamos lá comprar A nova casa da minha coruja Artiu? Mano, que louco, mano Tem uma coruja Olha a secretário, mano Ela agressada, ó Ai, que louco Ô Renato, voltou pra casa da coruja Olha aqui, tira Da minha coruja Você não viu ainda? Não Olha que bonita Legal, né? Olha que bonita Eu deixei a luva catirene Vai Vem pra cá, bebê Vem pra cá Vem pra cá Quer se tirar? Ela bica? Não, não bica Mas ela tem a garra forte Tá, você mesmo Não, ela não pega assim Ela vai... Tipo, ela voa e pousa Tá mentindo Meu Deus, que coisa... Posso passar a mão? Pode Mas meu Deus Traça um algodãozinho Mamãe do céu Bonita, né? Cara, ela é muito estranha Tipo, é muito diferente, cara Mano, ela é muito incrível Eu vou ver se eu comprei uma luva dessa Só que... Você quer afetá-la? Você quer afetá-la? Pode ficar então Aí eu vou... É porque na hora de pegar ela Olha o que tá fazendo É não, é... Eu emprestei minha luva pra Tirene Pra... Pra na hora de pegar Arranha mesmo, gente Tipo, o animal não sabe Que é a gente, tá ligado? E onde vai comprar a ração, Léo? Então, eu tô indo na ração É, eu vou ficar mudandinho A ratinha Vamos, Léo Vamos? Vamos Rapaziada, então bora lá Vou levar a coruja junto comigo, mano Porque ela vai roubar a cena lá no... No pet Bora Ai, que bochinho Ai, que de meio Não, não, não 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 Nossa, não deixa a tua quebrada, pelo amor de Deus Ai, 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 não, não Não deixa eu vir aqui não, por favor, Léo Por favor mesmo Sério, 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 sério Deixa ela, Léo Não vai fazer nada Não, mano Tira, cara Não, não vai ser daqui Tira ela de perto Ela tá me olhando Eu vou descer do carro Léo, tira, meu amor de Deus, Léo Tô falando sério Tira Ela não vai mais, filho Ai, 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 não, não Olha, 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 olha Olha, louco Deixa ela ir Deixa ela ir Não Segura aqui na frente Deixa ela ir Por favor Ela tá quietinha Não Não Não, não, não É um passaro É um passaro Tô com medo É um passaro Tá com medo, gente? Bom, rapaziada Chegamos aqui no pet Mano É aqui, é aqui Aqui é onde a gente vai comprar tudo As coisas que a gente precisa Mano, vamos colocar Vamos comprar alimentação E a gaiolinha dele, né? O poleirinho O poleirinho Vem cá, meu amor Vem, vem 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 Deixa eu pegar Rapaziadinha, peguei ela Ai, esse bichinho é difícil, hein? Difícil, difícil Tá manuziando, bichão É Uma coruja Bom, rapaziadinha Chegamos já Aqui na pet Mano, com a minha coruja E, velho Assim que a gente já chegou Mano, várias pessoas Já começaram a olhar Ela tá roubando Roubando cena, menino Quer aparecer Quer voar Quando ela faz Dizem que ela Ela quer voar Vamos ver agora Uma casa pra ela Um viveiro E achar alguém Que possa ajudar a gente Eu acho que tem que ser alguma coisa parecida Com aquilo lá Lá em cima Isso Porque vai dar pra deixar Ela, tá ligado E é o cantinho dela Só que eu sempre vou deixar Esse cantinho dela Aberto Pra quando ela quiser sair Ficar lá no quarto Poder Ah, sim É, pelo menos pra ela ter um lugar pra ficar Saber que aquilo lá É dela, tá ligado Eu acho que seria legal assim O Nato O Nato também tá procurando É Olha os peixes loucos Ah, você comeu peixinho? Mano, o que é esse peixe louco? O que é esse peixe louco? O que é esse peixe? O que é esse que você tá fazendo isso? Tá tudo aqui Nossa, ela quer comer Você comeu peixinho Você comeu peixinho? Você comeu peixinho? Ela é um pau Meu Deus Olha os peixes chegando Tá Mano, os peixinhos nadam todos pra baixo Ela enfiou a cara lá dentro Você comeu peixinho? Mano, polícia Olha 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 Não Não, não Olha isso Ela comeu os peixes Mano, quase Vai ter que pagar um peixe Você gosta de comer peixe? Tá com fome, bebê? Mano Vamos vai atrás das coisas Colocar ele naqueles peixinhos aqui Olha isso Tinha menina isso aqui Não chamou a atenção dela isso aqui não Agora aqueles outros carnudão Carnudo, gostoso Tá com fome, né? Imagino Dá comida pra você Rapaziada, ela já foi pegar a parte do viveiro que eu queria Vai ser um daquele lá, só que vai ser cheio de lixa Porque, mano, as garras, esses... Pô, meu amor, você tá com sono Tá dormindo? Ela dorme de dia Tô dormindo no colo Mano, ela tá dormindo, ela deve estar com muito sono Será que se eu colocar perto desse espirititinho? Eu tenho uma calopsita, tá, gente? É esse aqui que tá aparecendo aqui E... Será que eles vão se dar bem? Tipo, uma coruja com... Com... Uma calopsita Será que eles, tipo... Seriam amigos? Não sei Eu queria montar alguma coisa, tipo assim, tá ligado? Com planta Com planta Com planta e puleirinho Só que pra calopsita é um pouquinho mais fácil Né? A gente tem o meu quarto pra fazer isso Caramba, você vai colocar a sua lara aqui dentro? Ah Outro bicho Tu vai caber, não É legal, né? Fica bonitinho, né? Não deve ter um bagulho pra encaixar É, então, ó Antes nós vamos pegar um daquele dia, rapaziada Só que a gente tem que enfeitar Deixar o bagulho legal, né? Pra coruja E tudo mais Você vai gostar do seu viveirinho, meu amorzinho Olha, parece que eu tava dando risada É, cascamos Bom, gente, aqui estão os puleiros Mano, acho que eu vou deixar aqui a nossa linda Edviges, mano Ela tá caindo de sono Olha isso Mano, eu tô dormindo Ela fala O que que tá fazendo comigo? O cara deixa eu dormir Mano, ela... Pra quem não sabe, ela dorme de dia E ela fica acordada de noite Eu tô dormindo Ela vai tá assim me olhando De noite dormindo E eu gostei desse aqui, ó Porque, por exemplo, dá-me colocar ela por cima Ai, você tá presa, né, bebê? Aí, ó Eu deixaria ela em cima, tá ligado? Não precisa ficar lá dentro presa Eu deixaria lá no meu quarto Ela aqui em cima do puleirinho Aí, por exemplo, aí eu vou sair Vou fazer alguma coisa Aí eu deixo ela lá Com uma estrelinha aqui Coloco aqui Aí eu deixo a comida dela lá dentro, ligado? Aí ela automaticamente Entra lá dentro Não fica Largada, tá ligado? Ela vai ter uma casinha dela Né, meu amorzinho? Tipo, você vai tá Com a sua casinha Aberta E o mais legal Eu vou mostrando essa aqui Porque aqui ela já ficou Oi? Socorro Ah, bebê Aqui Eu gosto de congarapas, rapaziada Rapaziada, e aqui, ó Tem a parte que abre em cima também Então, por exemplo Eu deixaria a coruja aqui Mano Tem todo um espaço Pra ela poder sair Então, na hora que ela quiser Bem legal E... Gostei do valor, viado O Renato, ele me deu uma coruja Mas ele não me deu o que ganhou ela, velho Mil reais Mil reais, mano Mil cem Mil reais Mil cem Ah, esses noventa e nove aqui me enganou Mano Isso é marketing Isso é uma marketing É, de verdade E aí, neném, gostou? Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Esse aqui é a chafazinha Vamos ver se tá gostado Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai se acostumar Vai lá, drento Esse aqui é seu... Ui Ah, trolei Não Aí, ó Vai ser esse aqui Aí eu prendo ela aqui, ó Por exemplo E... Já era, meu parceiro Nunca mais vai sair Esquecer tudo Aí eu acho que só vou pegar uma cordinha maior pra ela Pra ela ter a... A facilidade de ficar andando e voando pra onde ela quiser Mas ela, pelo menos, não vai fugir Agora que a gente já achou a casinha dela Vamos achar o alimento do bichão Pegamos Açougue agora Açougue Vambora 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 Aí o Renato pegou um alimento Você não quer uma luva, não? Vai, vai Arranca seu dedo Toma Opa Opa Segura essa carne É porque na thumb tá uma carne, né? Será que ela vai pegar com a mão? Acho que ela vai pegar com a mão, mano Ai, meu Deus Ela tá me picando Pera aí Segura aqui, Renato Será que esse petisco aqui é... Toma Comeu Comeu, mas não comeu, né? Será que ela vai comer? Isso aqui é comendo de coruja? É de cachorro É de cachorro É de gato É de gato, mano Vamos ver Bom, eu vou deixar aqui Se caso você quiser comer Isso tá aqui, tá, menino? Tá, vou guardar o outro então É porque na thumb Ele toma a carne Aí você tira Certo Rapaziadinha, mano Ela faz sucesso, velho Fala um monte de gente Pra tirar foto com a menininha É... Vamos indo nessa Que a gente vai comprar O alimento dela agora Porque aquela ração de gato De carne que o Renato comprou Não deu boa, não Rapaziadinha, chegamos Com a nossa casinha em casa E meu bebezinho Veio o caminho inteiro dormindo, velho Ela tá caindo de sono Ai Aqui, ó Mano Agora ela vai ficar aqui em cima Mano Deixa eu ir em cima Vai pra lá, vai Rapaziadinha É... Estão montando aqui já É... A nossa casinha A coruja Comer a pipa é babosa Com susto Mas o coronado é muito mudão, velho Olha onde ela vai ficar aqui já pode ficar aqui é só é sua casa aí ó esse sim olha tá certinho velho parece um enfeite né olha minha coriga nova abaixa ele e sobe isso desse jeito aí agora abaixa pronto agora vem abaixa aqui ó e aqui está rapaziada mano a nova casinha dela bonitinho quietinho dormindo já tá muito com sono ela tá assim você deixa ela parar ela ela dorme então eu deixei aqui para o lado de fora um puleirinho aqui para ela ter o espaço dela aqui outro e na hora que ela sair de dentro dá para colocar aqui em cima mano aí ela fica bem quietinha então é isso gente você gostou desse vídeo mano essa é a nova casa da minha coruja vou levar lá para o meu quarto lá deixar ela dormindo comigo ó cadê aquele negócio a colocar dá um pouquinho desse aí ó nossa aqui é bom o que ela faz colocar um pouquinho daquele feno aqui ó louco até isso aqui e não tem curso para fazer isso aqui não não deixa aí mano coisa linda coisa boa bom Tchau, gente. Valeu, mano. Obrigadão. Tamo junto. Tchau, gente. Eu vou que a minha curta no meu quarto. Tá. Tá chovendo. Tô levando para comer. Tô levando para comer. Tô levando para cima. Tá amarrada, né? Não, ela não tá amarrada, não. Então isso ela vai coar. Ah, não, ela não vai sair, não. Ela tá dormindo. Ah, tá. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.